Paz no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino. Amém. 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 Para sempre sejam louvados, Jesus, Maria e José. Amém. 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 desprezado e abandonado, sim, o meu coração tem recebido apenas o desprezo e o descaso de vocês, por isso eu choro, por isso meu coração sangra, até em muitas imagens, mostrando a minha dor, a minha saudade dos meus filhos, sim, o meu coração, o meu sagrado coração tem saudade de vocês, e eu procuro o amor em vocês, mas muitas vezes encontro os corações de vocês cheios de coisas terrenas e mundanas, repletos de terra e outras criaturas ocupam o lugar que era meu nos seus corações e tem me deixado esquecido e abandonado, por isso eu choro, por isso dolorosos espinhos estão cravados no meu sagrado coração e o fazem sangrar, sim, o desprezo de vocês tem esmagado o meu sagrado coração, por isso eu mostrei ao meu filhinho Marcos o meu coração coroado de espinhos e a tantos servos eleitos meus, também o mostrei, mostrei o meu coração esmagado para dizer que o desprezo de vocês esmaga meu coração e faz o meu coração sangrar o meu coração tem saudade de vocês, eu procuro muitas vezes durante o dia uma alma sequer que pense em mim com amor, que eleve um pensamento de amor verdadeiro a mim que faça um ato de amor verdadeiro a mim, mas quão poucas almas eu encontro, encontro meu filhinho Marcos o dia todo trabalhando por mim e pela minha mãe repetindo atos de amor abrasados no silêncio do templo do coração dele a mim, é verdade mas como eu queria que houvessem tantas outras almas como ele que elevassem durante todo o dia e a vida inteira obras de amor por mim, atos de amor interiores por mim para me dar amor, para me consolar e para diminuir a imensa solidão e saudade que sinto pelo abandono de tantos filhos meus sim, o meu sagrado coração tem saudade de vocês e tal como o pai sente que lhe falta algo sente que lhe falta uma parte de si mesmo quando não tem o filho junto de si assim também eu sinto uma imensa solidão no meu coração a falta das almas de vocês meus filhos meus irmãos redimidos por mim e o meu sagrado coração não pode não pode sossegar enquanto não tiver a todos a todos vocês junto de mim ao redor de mim como um pai que se compraz e se alegra em ter junto de si os filhos que ama e aos quais deu a vida por isso voltem todos ao meu sagrado coração e não demorem mais porque o meu sagrado coração já não pode mais suportar essa solidão esta saudade eu os amo tanto dei a minha vida na cruz por cada um de vocês derramando meu sangue até a última gota e vocês tem desprezado o meu amor e tem me abandonado tem me trocado pelas ninharias o pó e a cinza do mundo ó meus filhos o que mais eu posso fazer para provar o meu amor não a minha cruz é a última e definitiva prova não podem duvidar mais enquanto as outras pessoas só esperam algo de vocês exigem cobram algo de vocês eu nada quero só quero o amor dei toda a minha vida vocês por amor derramei todo o meu sangue por vocês por amor e só quero de vocês o amor os defeitos misérias pecados eu queimarei na chama devoradora e ardente do meu sagrado coração e tornarei cada um dia após dia mais agradável a mim mais semelhante ao meu sagrado coração desde que me amem desde que se confiem a mim e se entreguem nos meus braços deixando-se carregar docilmente por mim e por minha mãe o que eu desejo é o amor as misérias os defeitos serão apagados pelo poder do amor que é o maior poder do mundo tudo é possível ao que ama tudo é possível ao que tem amor sim aquele que tiver amor ainda que seus pecados sejam altos como uma montanha ele dirá para ela saia daqui e vai para lá e ela irá sim seus pecados desaparecerão sairão de sua alma se houver amor se existir a chama do verdadeiro amor por mim o que eu quero é o amor deem o amor a mim isso resume toda a minha palavra amai-me amem-me meu filhinho Marcos quanto agradou o meu sagrado coração o rosário meditado novo que você fez para minha mãe santíssima não tirou apenas dolorosos espinhos do coração dela mas também do meu sagrado coração eu te abençoo agora por isso e derramo sobre você todas as correntezas das graças do meu sagrado coração neste dia continue continue propagando as nossas mensagens no rosário meditado da minha mãe pois esses rosários salvarão a terra salvarão as nações salvarão muitas almas e farão com que as almas que agora fogem do meu amor abandonam-me e só me dão a beber todos os dias o cálice da solidão e da saudade esses rosários farão essas almas voltarem a mim e então toda a minha angústia toda a minha amargura será transformada em alegria porque finalmente terei ao redor do meu sagrado coração as almas que eu tanto amei e pelas quais dei a minha vida na cruz então verdadeiramente o meu sagrado coração triunfará triunfará pela sua voz que através desses rosários meditados e das horas de oração sobretudo a hora do meu sagrado coração farão instaurar nas almas o meu reino o reino do meu sagrado coração e finalmente apesar dos meus inimigos eu triunfarei eu te abençoo e abençoo a todos aqui e peço rezem o terço da misericórdia meditado 45 durante três dias e deem-no para três filhos que não conhecem para que meditem as minhas mensagens e as mensagens da minha mãe e deem-nos frutos de santidade que eu desejo a todos abençoo novamente de dozulê de parré elemonial e de jacarei e deem-no e deem-no e deem-no meus filhos eu sou a rainha e mensageira da paz nesses dois dias quando vocês celebram mais um mês da minha presença aqui venho novamente para dizer-lhes grande é a graça das minhas aparições aqui grande é a graça das minhas aparições aqui pois é o último apelo que faço ao mundo para a conversão grande é a graça das minhas aparições aqui e um grande amor aqui me trouxe um grande amor aqui me trouxe há quase 32 anos atrás para chamar todos os meus filhos a conversão a santidade a oração que é o único caminho que pode conduzir o homem a felicidade eterna um grande amor me trouxe aqui uma grande saudade dos meus filhos que estavam longe de mim que me abandonaram que abandonaram o meu filho Jesus e que estavam perdendo-se nos caminhos tortuosos deste mundo vim para buscá-los vim para recuperá-los vim para erguê-los de onde estavam caídos machucados e feridos pelas experiências de mal deste mundo para carregá-los nos meus braços conduzi-los de novo à casa do pai curar as suas feridas lavá-los limpá-los dar-lhes nova veste bela e pura perfumá-los e embelezá-los para que se tornem de novo agradáveis ao pai sim um grande amor me trouxe e um grande amor me mantém aqui durante todos esses 32 anos chamando continuamente os meus filhos a conversão a oração e mesmo sendo desprezada por muitos deles e desobedecida o meu amor não se cansa nunca um grande amor aqui me mantém um grande amor fala mais alto no meu coração e me faz ter compaixão e piedade dos meus filhos que embora cegos e teimosos no pecado são meus filhos e eu quero salvá-los a todo custo e levá-los comigo para o céu para a felicidade eterna um grande amor me trouxe aqui e me fez durante todos estes 32 anos vir aqui mais de 7 mil vezes seguidas e dar-lhes mais de 7 mil mensagens para mostrar a vocês meus filhos quanto é grande o meu amor por vocês quando vocês falam a uma pessoa e ela não escuta vocês logo vocês já abandonam essa pessoa viram as costas e vão embora porque não sabem amar mas eu não eu amo os meus filhos e por isso continuo a insistir com eles calculem pois quanto é grande o meu amor que me tem feito perseverar aqui na luta pela salvação de vocês e dos meus filhos todos durante todos estes anos sim grande é o meu amor grande é o amor que me trouxe grande é o amor que aqui me mantém e grande é o amor que aqui me manterá até o triunfo do meu imaculado coração e a realização dos segredos que confiei ao coração do meu amadíssimo filhinho Marcos sim grande é o amor que me trouxe e grande é o amor com o qual eu trouxe todos vocês aqui muitas vezes já disse aqui em minhas mensagens ninguém vem aqui se eu não escolher se eu não chamar eu escolhi cada um que aqui veio e cada um que foi escolhido por mim eu o escolhi porque amo e porque quero salvar custe o que custar e levar e levar comigo para ser feliz no céu por isso sintam-se filhinhos extremamente amados por mim vocês são preciosos para mim mais que as pedras mais preciosas e valiosas deste mundo e eu verdadeiramente digo se o meu filho não tivesse se oferecido para morrer na cruz por vocês eu mesma teria pedido aos soldados que me pregassem nela tal era o desejo que eu tinha de que vocês fossem redimidos e salvos por isso filhinhos jamais duvidem do meu amor abram os seus corações para a minha chama de amor e deixem essa chama entrar nos seus corações vivam as minhas mensagens obedeçam as minhas mensagens porque um dia todos que não obedeceram as minhas mensagens chorarão lágrimas de sangue se arrependerão mas será tarde demais sim no mundo houveram almas como o rei da França que se arrependeram de não terem obedecido as mensagens que o céu enviou se arrependeram mas já era tarde demais para deter o castigo e eles mesmos receberam o castigo pela sua demora pela sua lentidão em responder as mensagens do céu não façam isso filhinhos não sejam assim para que não caia sobre vocês o castigo da justiça divina rezem o meu rosário todos os dias porque o grande aviso agora está mais próximo do que nunca o ser o ser humano caiu o mais baixo possível as pessoas se tornaram tão soberbas tão orgulhosas que não ouvem mais nada nenhuma voz do céu as consciências das pessoas se tornaram blocos de gelo se tornaram blocos mais duros que o granito que nenhuma palavra humana mais pode penetrar somente uma força sobrenatural vinda do céu poderá então romper tal dureza por isso o grande aviso deverá vir pois não há outra forma mais de advertir corrigir e iluminar as consciências por isso o Espírito Santo virá e ele então revelará a verdade a todos os homens cada um verá a sua vida com a luz do Espírito Santo compreenderá todo o mal que existe dentro de si todo o mal na vida passada levada sem Deus e então diante da verdade muitos corações se abrirão mas é verdade que muitos corações continuarão fechados e é por isso que o meu inimigo levará a sua parte bem aventurados aqueles que não se ofenderem no Senhor naquela hora mas que vendo toda a sua vida passada levada sem Deus e reconhecendo os seus erros e pecados pedirem perdão com humildade porque estes receberão verdadeiramente a graça da salvação do Senhor a minha presença aqui é uma grande graça mas porque não sabem amar não sabem dar valor a esta graça não sabem o que fazer nem comigo nem com as minhas mensagens nem com o meu raio de luz o meu filhinho Marcos não sabem amar não sabem valorizar tudo isto e é por isso que tantas graças que poderiam vir a vocês desviam-se e vão embora e vocês continuam pobres e miseráveis meditem rezem e abram os seus corações esforcem-se por amar mais a minha graça a graça da minha presença aqui e tudo que lhes dou para que então o meu filho verdadeiramente não se ofenda com vocês mas derrame ainda mais a sua graça e a sua misericórdia ele está esperando uma decisão de vocês eu a mãe de vocês peço mais uma vez rezem o meu rosário todos os dias rezem o rosário meditado 217 durante três dias seguidos para que então vocês possam compreender o que quero de vocês e possam fazer minha vontade rezem também a hora da paz 92 durante seis dias seguidos para que compreendam o desejo de meu coração sobre vocês a todos abençoo especialmente você meu filhinho Marcos você me ofereceu os méritos do rosário meditado novo 356 ofereceu pelo seu pai Carlos Tadeu e também pelos meus filhos presentes aqui pois bem para o seu pai dou agora 13 milhões de bênçãos para os que estão aqui dou agora nove mil setecentas e oitenta bênçãos que eles voltarão a receber no mês que vem no dia sete de fevereiro aniversário das minhas aparições aqui desta forma transformo seus méritos em graças para os meus filhos e satisfaço a chama de amor e caridade do seu coração que deseja a todo custo salvá-los beneficiá-los e enriquecê-los abençoo a você também amadíssimo filho Carlos Tadeu continue fazendo os cenáculos do meu coração imaculado durante dois meses seguidos reze com os meus filhos amados a hora da paz setenta e oito e faça com que eles compreendam verdadeiramente os meus desejos maternos continue mostrando e falando aos meus filhos do grande milagre da chama da vela que não queimou a mão do filho que eu te dei para que então as almas compreendam como naquele momento não apenas desci com todo o meu poder até o filho que te dei mas revesti o corpo dele de uma qualidade de uma propriedade angélica que o tornou imune a dor imune imune ao calor da chama da vela como se ele não tivesse corpo mortal como se fosse um verdadeiro anjo para que assim todos compreendam o grande poder e o grande amor com o qual eu descia jacareí para falar com o filho que te dei e para que você também compreenda quanto é grande o amor que tenho e tive por você dando por filho a você tal vidente tal mensageiro tal raio de luz do meu coração dei a você um filho que é um dos poucos na face da terra que passaram pelo fogo mas não foi sequer afetado por ele sim o seu filho é uma das poucas almas eleitas em quem Deus realizou este grande milagre e eu o dei a você como seu filho para mostrar a você quanto eu te amei quanto te amo e o quanto confiei a você um um tesouro uma propriedade minha de grande valor porque confio muito em você te estimo e por isso tenho certeza que cuidará bem daquilo que é meu por isso tal como os metais que são lançados no fogo se derretem se fundem e se tornam uma nova obra uma nova coisa funda-se com o filho que te dei nas chamas místicas do meu amor do amor do meu coração e então você se tornará uma nova coisa com ele e através de vocês eu manifestarei meu grande amor a todos os meus filhos meu amadíssimo filho Geraldo Frei Geraldo parabéns pelo seu aniversário eu hoje dou a você um presente de aniversário dou a você cinco bênçãos especiais do meu coração elas permanecerão com você durante três anos por isso todas as vezes que você rezar essas bênçãos se ativarão pela oração e atrairão para você muitas e copiosas graças sobretudo do sagrado coração do meu filho Jesus neste momento eu imprimo na sua alma esta bênção o meu materno sinal e sobre você derrama agora também as graças do coração do meu esposo José que também te envia este presente o presente da proteção paternal do meu esposo José junto de você dou a você também hoje uma bênção adicional que você voltará a receber no dia 15 de julho deste ano a você agradeço pelo seu sim este sim já fez com que o seu pai subisse ao paraíso e se você perseverar neste neste sim muitas outras pessoas da sua casa também subirão farei isto para que todos compreendam o quanto é bom para os pais terem filhos santos que dedicam e consagram suas vidas a Deus pois em verdade digo o sim de um filho que se consagra totalmente a Deus não salvará somente a ele mas a muitas almas e se até almas que não são do seu parentesco serão salvas muito mais as de sua família subirão para o paraíso por isso avante filho meu continue me servindo cada imagem que você pinta tanto minha quanto do meu filho quanto dos santos acrescenta 50 moedas de ouro no tesouro espiritual que você está juntando no céu e um dia com essas moedas você adquirirá o direito de entrar no céu para você e para todos aqueles que você ama de sua família também avante eu escolhi você és meu e nunca te deixarei a todos abençoo de Lourdes de Pomã e de Jacarei oi e se ativar oi 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 Amém. 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 Conforme já disse, onde quer que um desses objetos santos chegue, ali eu estarei viva, levando comigo as grandes graças do Senhor. Amado filho Geraldo, vai até o meu trono, a minha fonte, todos os dias, às quatro e meia da tarde, e ali reze o terço da minha chama de amor. Beba água e eu lhe derramarei grandes graças. Mais uma pessoa de sua família saiu do purgatório e foi para o céu graças ao seu sim, graças aos méritos do seu sim e graças também aos méritos que o meu filho Marcos, em segredo, todos os dias oferece por ti, por você. Alegre-se porque assim você encherá o céu com várias pessoas da sua linhagem e um dia você lá os encontrará e será feliz. A todos que estão aqui, novamente abençoo para que sejam felizes e deixo a minha paz. Amém. 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 Amado Filho Carlos Tadeu, cada vez que você receber uma bênção, cada vez que o relógio tocar, reze uma Ave Maria. Isto alegrará meu coração O coração do Senhor E as graças que te foram prometidas Descerão com ainda maior poder sobre a sua alma Assim como aquele raio de luz Que desceu sobre o Filho que eu te dei Que rezava Ave Maria a mim Na minha fonte Os mesmos raios invisíveis de graça Descerão sobre a sua alma A cada hora de graça A paz, meus filhos A paz, meus filhos A paz, meus filhos A paz, meus filhos